O que é que ele se chama? Andam com alegria, tudo eu faria, eu só queria ser desse mundo Passear pela, como eles chamam? Rua, poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo Passear pela, como você diz? Passear pela, como eles chamam? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?